curupiranus ou curupirenses toca do curupira quem tem tocado como eu estou falando hoje não de rosa do deserto e sim de outras plantas e a minha planta é a suculenta feita de couro de dragão como já me disse uma criança que visitou meu espaço é a horta faciata uma planta que adulta ela vai atingir cerca de 15 centímetros mas olha esse porte aqui 8 ou 9 centímetros ela está adulta já está emitindo floração ela é nativa da África do Sul ela tolera bastante sol ela tem as folhas duras rígidas firmes e o desenvolvimento em forma de roseta além dela ser bem marcadinha de verde bem marcadinha de branco e esse branco texturizado fazendo o couro do dragão ela ainda emite uma inflorescência muito alta e ela desenvolve flores branquinhas de cinco pétalas e essas flores a atraem beija-flor o desenvolvimento dela fica lindo individual ou você pode fazer um coletivo assim que vai ficar maravilhoso e você pode montar sua coleção em xícaras vai ficar um espetáculo planta ótima para você colecionar por ser muito resistente mas para você ensinar os seus pequenos a amar o verde tá leve para casa ela não é agressiva não tem espinhos e as crianças vão amar te ajudar no cultivo assim você vai conhecer amar valorizar e cultivar outras plantas também beijo e bom dia